E uma coisa bastante interessante Que as suas clientes Ô Vandinha, as clientes dela Tomam champanhe, vinho, véi Tá lá com o cabelinho todo engrugido De ilumínio E só na tação nos tentando aqui, entendeu? Então você faz questão de Ter esse atendimento personalizado Nas clientes, e elas gostam, véi Elas não é bobinha não, elas curtem Não é VIP Eu tava olhando no Instagram A vestimenta dela, você não fala Que vai cortar o cabelo, né não? Não, não é Porque é chique, né? Merecem, não é produz Tem as minhas clientes Na verdade é isso, hoje em dia No Brasil já tá adquirindo muito As barbearias, que já é bar Com barbearia Onde você tá cortando cabelo Tem vários pontos em São Paulo, isso daí tá muito famoso As barbearias Onde tem mesa de sinuca, tem o bar Você mesmo tá cortando cabelo Já consome ali, tá unilute Eu agradava num sábado à tarde E tem até o serviço Como que fala aqui? De manobriça Manobriça não, é Como que leva embora? Ah, o cara busca e É, esse serviço tipo de manobriça De motorista Vamos dizer assim Muitos dos salões já tem até esse tipo de tratamento também Então você vai lá Você bebe, você corta o cabelo Você joga uma sinuca, vai com os amigos É as barbearias E eu quis trazer toda essa identidade aqui A minha Onde eu sou conhecida A cabeleireira da champanhe A cabeleireira do vinho Esse vinho aqui, por exemplo Hoje você não acha pra comprar Você até acha Mas ele esgotou na Amazon Toda a Emanuele comprou aí Pra dar pra cliente Não foi não Pior que não Ai que vergonha Eu tô adorando essa vida aqui Olha lá Tem que sacoar a minha lá Ensina ele aí Minha nossa Daqui a pouco ele diz Emanuele, explica pra nós Por que que a sua taça é mais Acabou o meu Agora você serve Ah, eu não sei nem pegar Mas é o homem que serve Uma dama Já vai aprendendo pra ver Faz favor, não manjo, velho Faz favor Emanuele, explica pra nós Por que que essa sua taça é mais Gordinha do que a nossa aqui É por causa que Tem que cheirar Tem que aromar Como é que é Você tá me apreciando, meu querido Ó, Vandir Eu vou ensinar o seu Você não sabe Você veio da roça Você não sabe mexer com o vinho Entendeu? Rodela manja, ó Galera Quanto maior fundo for o buraco Olha, rapaz Olha aí Não, é verdade É quase que o vinho Quanto maior fundo É porque é melhor o vinho Não, não necessariamente Ou é pra pegar Que os caras seguram assim, né É, eles seguram de ponto Já pensou Eu vou virar Que eu derramo nela É uma bolsa Olha a bolsa Eu vou tentar fazer O Vandir ficou vermelho ali Ele tá preocupado Com a bolsa Com a bolsa Eu posso pôr até o talo Não, o feio é encher a taça É feio, não é chique Não, você coloca só pra degustar Tá ótimo Então deguste, deguste Dá uma pingadinha Pô, mas é É, é, é É um fundão Gente do céu Não vale nada Não vale nada Essa pessoa Mas não sabe Esse mundo dela É outro mundo Não, pra mim é verdade Não dá pra coisar não Entendeu Mas é isso aí, mano Pode degustar Beba, beba Entendeu Super recomendo esse vinho Ele é de uma uva Chamada Shira É, e só Só lembrando aqui A mulherada que tá no Japão Que quiser Pintar Cortar o cabelo Com a Emanuele O Instagram dela Está na descrição Segue ela lá Entre em contato com ela Diretamente através do Instagram Que ela vai te passar Endereço Tudo lindo do local Entendeu Isso E outra coisa É, esqueci o que eu ia falar Outra coisa Tá todo mundo nervoso Bora Bora acompanhar no Instagram Se inscreve lá Segue ela Porque daí vocês vão ficar por dentro dessas coisas chiques Ali tem bolsa pra mostrar Isso Vamos dar só uma interrompida aqui, ó Agradecer a galera que tá acompanhando Vamos deixando um like aí pra fortalecer Né Não esquece do like Isso ajuda muito Compartilha aí pra ajudar a gente Né E Quantas horas de live já deu aí, meu querido? Estamos agora batendo 51 minutos de... Então, daqui a pouquinho Nossa, os comentários estão maravilhosos Daqui a pouquinho, galera A gente vai abrir pra ler os comentários de vocês Então, fiquem no aguardo Que a conversa tá boa aqui Lembrando que o super chat tá ativado Quem quiser fortalecer Estamos com 410 pessoas ao vivo nesse momento Isso, então é isso Vamos continuar com o nosso papo aqui Com a Emanuele E a cabeleireira mais chique do Japão Entendeu? Ah, lembrando também Que você só faz cabelo de mulher, né? Só, só trabalha com o público feminino Isso, homem não adianta não Entendeu? Só mulherada mesmo Que quiser fazer o cabelão E uma coisa muito interessante, ô Vandinho Que... Vira e mexe Eu tô vendo lá os stories Ela fala assim Maravilhosas, né? Vamos fazer a hidratação de caviar agora Aí eu fico pensando, né? Caviar É igual a música do cara lá Nunca vi e só ouço falar, entendeu? Eu fico pensando Hidratação de caviar Será que ela vai pegar os ovinhos do peixe Passar na cabeça das clientes Que é hidratar o cabelo? Claro que não Então, mano, você viu isso? Hidratação de caviar? Não, eu tô sabendo agora Explica pra gente O que é isso aí? Claro que não seria essa técnica, né? Imagina você passando o bagulho na cabeça Então, claro que não seria essa técnica Nós temos aí a Vela A Vela que é uma das maiores empresas de cosméticos famosíssimas no mundo Representada aí pelas maiores blogueiras E o Romeu Felipe também Que é o embaixador da marca Tá usando toda a tecnologia de caviar Por fazer toda essa renovação das células do couro cabeludo Pra quem não tem cabelo Pra quem pretende ter Sabe? A gente tem que... É, ele faz nascer cabelo? Não, não faz nascer Mas também não deixa cair O dia que você descobrir um bagulho pra nascer Você me fala Que tá embaçado aqui Então isso aí é hidratação de caviar Mas a Vela te patrocina ou não? Você faz propaganda de graça? Eu trabalho com a Vela desde 2004 Mas não patrocina você não Eu sei que é porque o produto é bom mesmo É, o produto é bom Não, mas eu posso ser embaixadora Porque eu me formei com o Romeu Felipe Que aí é o maior... Rodástico, vamos falar assim Dos loiros do Brasil e do mundo Onde eu me especializei com ele em Portugal E por eu ter me especializado com ele em Portugal Eu posso nomear a Vela em qualquer lugar do mundo Falso assim E aí Onde eu vou falar F wet Fum 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 Fum